A poucas semanas do primeiro serviço em Wimbledon, Euronews foi a Londres entrevistar o escocês Andy Murray, o campeão em título. Depois de vencer o Ouro Olímpico em 2016, Murray está agora na liderança da lista mundial. Apesar da boa forma, o escocês sabe que o espanhol Rafael Nadal e o suíço Roger Federer não lhe vão facilitar a vida. Andy Murray, obrigado por estar connosco e parabéns por um ano incrível. Conseguiu manter o primeiro lugar, o que mostra uma excelente consistência. Recentemente teve uma exibição sólida no Open francês e agora é a época do Wimbledon, onde tem a vantagem de estar em casa. O que significa para si jogar aqui e como é a atmosfera? É, obviamente, uma época especial do ano para todos os jogadores britânicos de ténis. Pode haver um pouco mais depressão do que é habitual, mas a atmosfera nos jogos é ótima. O apoio a todos os britânicos durante a temporada é ótimo e ajudou-me muito na minha carreira e também aos outros jogadores. Tim Hammond teve os seus melhores resultados durante esse período. Muitas pessoas pensam que às vezes a pressão e a atenção fazem com que seja mais difícil jogar, mas creio que o apoio que se obtém durante os jogos equilibra isso e faz uma grande diferença. Concorda com a Murray Mania? Eleva o seu jogo ao invés de aumentar a pressão no torneio? A pressão é uma coisa positiva. Eu gosto de estar nervoso. Creio que isso me ajuda a concentrar melhor. Pode ser enervante, mas uma vez dentro do campo, os nervos e a pressão são coisas boas. Sinto que isso ajuda a melhorar o desempenho, uma vez que já se passou por isso muitas vezes. Espero que seja outra vez assim este ano. Vamos falar sobre os seus rivais. Quem são eles este ano? O esporte é sempre muito difícil de saber. No Open de França, na secção feminina, tivemos uma jovem de 19 anos que fez 20 durante o torneio, a Helena Ostapenko, que venceu. Ela estava classificada como o número 50 do mundo. Os homens têm sido um pouco previsíveis. Nos últimos tempos tivemos os mesmos vencedores. Federer, obviamente, jogou muito bem este ano. Nadal teve mais uma vez uma prestação incrível no Open de França. Espero ter uma boa prestação também, mas creio que será um evento interessante. Mencionou o Roger Federer. Foi derrotado por ele em 2012 e, no final, deu um discurso que todos nos lembramos. Foi bastante emotivo. Quão longe chegou desde esse momento, física e mentalmente falando? Mentalmente, creio que aquela foi uma derrota difícil para mim. Foi um dos jogos mais difíceis da minha carreira. Foi a quarta vez que perdi numa final do Grand Slam. Até àquela altura, nunca tinha ganhado nenhuma final do Grand Slam. Tive algumas hipóteses naquela partida, não estava preparado. Tive hipóteses nesse jogo, tinha um set de vantagem, tive pontos por uma quebra de serviço no segundo e não consegui. Por isso foi difícil e, obviamente, muito emocional para mim. Mas lidei bem com isso. Joguei as Olimpíadas, no mesmo campo, contra o Roger, na final, quatro semanas depois, e joguei uma das melhores partidas da minha carreira naquele dia. Foi um verdadeiro ponto de viragem na minha carreira. E quanto à sua equipa, o seu treinador é Ivan Lendl, que, obviamente, é uma lenda do desporto. Como é trabalhar com ele e, enquanto crescia, quem é que admirava? Sim, creio que ter um grande ex-jogador na tua equipe pode ajudar muito, pois passou muitas das mesmas experiências que tu tens de enfrentar, competindo nas finais do Grand Slam, jogando contra grandes jogadores, tendo sempre que lutar para melhorar o seu jogo. Isso, se se quiser manter no topo. A maioria dos grandes jogadores passou por momentos difíceis nas suas carreiras. E quando se ouve um dos melhores jogadores de sempre dizer lembra-te de que, quando eu passei por isso, isso ajuda e faz a diferença. É por isso que vemos muitos dos melhores jogadores do jogo a trabalharem com os jogadores, especialmente com aqueles que estiveram no topo do jogo. Deve ser difícil. O calendário de ténis está completamente cheio. Pensa que é demais? Que deveriam reduzir o número de torneios obrigatórios? Sim, creio que isso seria bom. Penso que seria bom para o ténis. Isso ajudaria à longevidade dos jogadores, que, na minha opinião, é uma coisa boa. A temporada começa na primeira semana de janeiro. O último torneio é em neados de novembro. Isso varia consoante os anos, mas não há muito tempo para pausas e descansar. É importante permitir que o corpo faça isso. Como as coisas estão, no momento é preciso ser muito inteligente com o agendamento e tirar as semanas e os dias que se puder. E sim, ter menos eventos obrigatórios poderia ajudar muito. E se não se tivesse tornado profissional, o que estaria a fazer? Eu estou muito agradecido porque, para mim, o ténis resultou. Tomei a decisão quando tinha 15 anos. Queria tentar ser um tenista profissional. E funcionou muito bem para mim. Talvez tivesse feito alguma coisa diferente. Gostaria de ter passado algum tempo na universidade. Muitos dos meus amigos fizeram isso e foram para universidades americanas. E gostaram muito. Com um pouco menos depressão, quando eram jovens, continuaram com o ténis. Mas também tiveram uma educação. E para isso, quando era novo, infelizmente, o ténis resultou. Talvez tivesse feito alguma coisa diferente. Teria adorado trabalhar no desporto. Pratiquei várias modalidades diferentes. Sigo muito o desporto. Gosto muito. Por isso, teria feito alguma coisa no desporto. De certeza. Recentemente, homenageou as vítimas dos ataques de Londres e de Manchester. Na sua autobiografia, Eating Back, menciona um incidente em que esteve envolvido, quando era mais jovem, um tiroteio na sua escola. Gostaria de saber como recuperou disso. Como é que se tornou no número um do mundo depois de ter visto isso? Foi um período difícil para todos, na cidade e para as famílias de toda a gente. Eu era extremamente jovem na altura. Não sei qual foi o impacto que isso teve exatamente no meu ténis. Mas estou orgulhoso do que consegui na minha carreira. E agradeço todo o apoio que sempre tive de Dumblin. Toda a gente lida com os problemas de forma diferente. Mas creio que a melhor coisa a fazer é falar sobre isso. É necessário discutir as coisas. É importante falar sobre os seus problemas e não guardá-los. Isso pode tornar as coisas mais difíceis. E sim, falar é sempre a melhor opção, penso eu. Andy Murray, obrigado por estar connosco e desejo-lhe muita sorte na sua tentativa de manter o seu título em Wimbledon. Obrigado.